E neste final de semana, já de quem está em casa acompanhando o esporte, aconteceu a segunda etapa do Circuito Regional Norte Fluminense de Surf. Atletas de várias partes do país participaram da competição que aconteceu na Praia do Farol, em Campos. O sol estava tímido em mais uma etapa do surf em Campos. As baterias na Praia do Cheché foram movimentadas. As manobras eram radicais. 150 atletas de vários estados disputaram nas ondas da Praia do Farol de São Tomé, a segunda etapa do Circuito Regional no Norte Fluminense de Surf, evento que movimentou o balneário campista. Isso acrescenta tanto na economia, que movimenta as pousadas, movimenta a parte de alimentação aqui do farol. E também acrescenta que você traz atletas com níveis, então você eleva o nível do surf local e isso faz o competidor local evoluir mais. Sete categorias foram disputadas. Open, Master, Grand Master, Kahuna, Grand Kahuna, Free Surf e Sub-12. Com apenas 10 anos, Caleb deu um show de manobras nas ondas. Eu acho muito divertido que eu encontro meus amigos, eu gosto de surfar em mares novos, pegar ondas diferentes, conhecer amigos novos e eu acho bem divertido competir em lugares diferentes. Mesmo com pouca idade, o pequeno Caleb tem sonhos ousados para o futuro. Eu quero, o meu sonho é ser campeão mundial de surf junto com meus amigos e minha inspiração é o Felipe Toledo. Neste circuito regional, surfistas de outros estados marcaram presença. Tinha competidores de São Paulo, Espírito Santo e até do Ceará. As ondas são bem diferentes do meu estado, que é o Ceará. Lá a gente surfa em fundo de pedra, que são próximas a pedras. Não tem essa onda de fundo de areia, geralmente tem, mas eu não treino. Treino mais em ondas bem diferentes. A água mais quente, apesar de a água aqui estar bem tranquila, a gente não precisa usar roupa de borracha no momento. Já tive boas colocações aqui no Rio de Janeiro, em outras praias, Saquarema, Prainha. E aqui é um objetivo também ganhar aqui, né? A segunda etapa do circuito regional norte-fluminense de surf foi um sucesso. A temporada ainda pode reservar mais uma disputa na praia campista. São três etapas, já fizemos, essa é a segunda etapa e a terceira etapa está em aberto. A gente está negociando com as prefeituras ou até com o campus também de novo, para fechar o circuito com chave de ouro. Sucesso, hein, Jadir? Foi demais, hein? Viu, Caleb? Viu. Dez anos. Dez anos. Olha as manobras radicais que esse menino apresentou para a gente. Foi algo assim, sensacional. E parabéns para ele. Está no caminho certo, né? Com certeza. Quem sabe, lá na frente a gente não esteja vendo aí o Caleb aí se despontando como um dos melhores do mundo. Isso mesmo. E que bom que a gente está vendo um evento como esse, né? Movimentando a nossa região, atraindo mais atletas, outras pessoas também, né? De vários lugares aqui, próximos a campus. Então a gente fica realmente muito feliz.